Família, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui na feirinha da madrugada, trazendo mais um fornecedor top. Total confiança aqui pra vocês, comprar com segurança, família. Hoje estamos aqui na rua Alexandrino Pedroso, trazendo um fornecedor top pra vocês que estão pedindo coleção de vestidos, família. Por conta do verão que está vindo com tudo aqui no Brás, ó, estou trazendo essa coleção linda pra vocês. E fornecedor de confiança, aonde o casal do Brás já divulgou aqui no canal pra vocês, tá? Aonde a entrega certinho, ônibus, correio, você faz, né? Olha que top. Então vamos começar a falar de valores, mas peço pra vocês compartilhar o vídeo e cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vier por nós, casal do Brás. Ó, pra vocês estão pedindo, casal do Brás, traz verão pra nós, vestidos longos. Olha esse fornecedor que top, família. Vários modelinhos lindos, tá? Como esse daqui que eu estou mostrando pra vocês. Manguinha curta, ó, essa da Borboleta, família, que está fazendo sucesso, tá? Tem elastecs aqui na cintura. Qual seria o tecido do vestido? Crepe seda. Crepe seda? A crepe seda. Show mesmo. Quanto está saindo ele? 60 reais. 60 reais? Vai ter tamanho? Ele é tamanho único. Ele é vestido de um 38 até um 46. Ah, se veste do 38 até um 46 pra vocês. Tamanho único, tá? Agora olha esse outro modelo, família, manga longa, que show. Lindo esse daqui, viu? E esse, qual seria o tecido dele? É o mesmo. Ah, o mesmo? Aham. Olha que lindo. Show mesmo. Relembrando que aqui é fornecedor de confiança pra vocês. Cada modelinho que eu mostrar pra vocês, família, tem mais estampas, tá? Mas estamos diferentes pra vocês e cores. Olha esse da Borboleta. Está em alta aqui no braço. Então chama pelo WhatsApp, Instagram, e fala que vieram por nós, casal do braço. E esse outro modelinho, manga longa, está saindo quanto? Está 70 reais. 70 reais. Seria tamanho único também, né? Tem lastex na cintura atrás. Tem lastex na cintura atrás? Ah, na parte de trás tem lastex, tá? É um tecido super bom, família. Gostoso de se pegar. Pra esse verão, super bem. Ó, várias estampas, várias cores disponíveis. Olha essa estampa agora que linda, família. Manga longa pra vocês e manga curta. 70 reais. 70 reais esse, né? Ó, esse daqui seria outra cor de 70 reais também. Olha que lindo, família, esse modelo. Show mesmo. Relembrando que a entrega pra vocês, ônibus, correio. Qual seria o mínimo de entrega? Uma 10 peças. 10 peças variadas, pode ser? Pode variar. 10 peças variadas, ela entrega pra vocês ônibus e correio. E aqui na banca dela tem várias unidades pra vocês comprar à vontade, tá? Várias cores também. Várias cores, estampas disponíveis. Olha que show. E pra vocês que estão pedindo calça lipo, ela também trabalha, tá? Que seria do outro lado aqui a banquinha dela que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Olha, família, isso aqui, pra você, especialmente pra vocês, estão pedindo calça lipo. Está saindo 40 reais na promoção, tá? Olha aqui, valor top, família. Apenas 40 reais no atacado. É tamanho PMG e GG, né? Tamanho PMG e GG pra vocês. As blusinhas você trabalha também? Quantas blusinhas? 25. 25 reais as blusinhas. Tem tamanho, tamanho único? Tamanho único. Apenas 25 reais as blusinhas. E as calças ali por 40 reais. Ah, tem esse outro modelinho? E esse outro modelo, quanto? 30 reais. 30 reais. Olha que show. Qual seria o tecido desse outro modelo? Suprex. Suprex? PMG e GG também? PMG e GG também. Olha que show, família. Apenas 40 reais a calça lipo pra vocês, tá? Então chama esse fornecedor pelo WhatsApp, Instagram. E cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vier por nós, casal do braço. Olha esse modelinho, 30 reais. E as calças lipo, 40 reais apenas. Tem até o tamanho GG pra vocês. Já vou estar passando o contato do WhatsApp, Instagram. Eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo, tá? O link direto pra vocês. Então chama, aproveitem e feche um ótimo negócio. Porque esse fornecedor é top. Total confiança aqui pra vocês. Tá fechando um ótimo negócio. Olha que show, família. Falça lipo, blusinhas e vestidos você vai encontrar com esse fornecedor maravilhoso pra vocês.